Falando das nossas coisas, da nossa raiz, É uma sintonia alegre, que deixa a gente feliz. Sintoniza aqui, você vai gostar. Som de um mato grosso, Som de um mato grosso, Falando das nossas coisas, da nossa raiz, É uma sintonia alegre, que deixa a gente feliz. Sintoniza aqui, você vai gostar. Som de um mato grosso, Cultura no ar. Sintoniza aqui, você vai gostar. Tchau. Tchau.